E cinco desmanches de veículos foram interditados em rancharia, numa operação conjunta entre o Detran e as Polícias Civil e Militar. Vamos falar então com o Rubens Nakato para saber quantos estabelecimentos foram fiscalizados. Nakato, bom dia para você. Oito estabelecimentos fiscalizados, Jéssica. Bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. O objetivo então desta ação conjunta entre a Prefeitura de Rancharia, Detran e as Polícias Civil e Militar de fiscalizar esses estabelecimentos foi aí coibir roubos e furtos de veículos na cidade. Olha só, um dos cinco desmanches autuados será indiciado por crime ambiental porque não tinha também licença da CETESB. Também, claro, foi autuado porque não tinha nenhum outro tipo de regularização para funcionar. Outros quatro que foram lacrados também por comercializarem peças irregularmente sem estarem credenciados no Detran. O Detran inclusive reforça que as pessoas que forem fazer qualquer tipo de serviços nesses desmanches devem primeiro consultar o site do Detran para saber se a empresa é credenciada para isso. O site do Detran é o detran.sp.gov.br. Fiscalizações que segundo o governo do estado serão intensificadas de maneira permanente justamente para ficar de olho então nesses desmanches e coibir as ações de furtos e roubos que muitas vezes são encaminhados para esses desmanches para retirada de peças e vendas aí no mercado ilegal. Então, fazendo essa ação conjunta fiscalização em rancharia, oito estabelecimentos, cinco foram autuados com interdição inclusive do funcionamento. Só poderão voltar a funcionar depois que fizerem toda a regulamentação necessária. Jéssica. É, tem sido muito importante voltar os olhos, né, Nakato, para esse tipo de crime que acontece aqui na região. Às vezes a gente acha que só acontece nas capitais, na grande São Paulo e não. Aqui mesmo no interior a gente infelizmente acaba encontrando esses desmanches. Obrigada pelas informações. Obrigada pelas informações.